Por favor, queridos, beleza? Eu sou o Tabco, não sou com bicho, porque nesse vídeo, galera, eu tô gravando um vídeo após o outro, beleza? Então, não liguem se eu tô gravando um pouco rápido, mas eu vou gravar com... como eu amo gravar. Mas antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve, compartilha, porque hoje nós vamos jogar mais um minigame. E pode bater a meta de 180 inscritos, eu confio em vocês, porque assim eu sei que vocês me dão um feedback, e aí eu posso trazer mais conteúdos de XD, RP, PKZ e alguns outros jogos, se vocês quiserem, claro. No outro vídeo, eu gravei o vídeo do... até o topo. Já no outro vídeo, eu gravei o vídeo do Jakumas, que... que eu passei muito sufoco. E hoje, vocês já sabem o que nós vamos jogar. Ele está bem aqui na nossa frente, mas antes... Olha isso aqui, galera! Olha isso aqui, galera! É claro que eu vou salvar essa dança, né? Essa dancinha aqui. Já tá salva, será? Tá salva! Ah, mas bora lá! Vamos ver aqui os prêmios que tá dando. Tá dando 730. O outro era... Calma aí, galera, já volto. Então, galera, eu voltei e bora continuar aqui. Ah, no Monster Lab era 720 moedas, beleza? E tava bem bugadão. Mas... Mas é novo, galera! Só que o Monster Lab nos deixou uma prévia no... Lá no... Esqueci o nome. Lá onde a Update Grill fala conosco, beleza? Calma aí, né? Só deixa... Ai, virou, 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 virou. Lá onde a Update Grill fala conosco, que é bem aqui. Se a gente descer, aparece aqui Miraculous Hunt também. E olha isso aqui. Aqui já tem uma prévia de como vai ser o Miraculous Hunt, beleza? Mas então, bora lá! Desenho e bora! E também, galera, não fica... Público o seu mundo privado quando... Quando você... Quando você está jogando. Isso é muito top porque... Não, eu esqueci... Eu esqueci qual era o minigame. No Monster Lab, isso ficava. É. No Monster Lab, isso acontecia. E eu não vou deixar o meu som alto, beleza? Porque senão ficou horrível pra gravar, galera. Então, vamos lá. Galera, essa atualização vai acabar no dia 17 de agosto. Olha a outra caixa. Mano do céu. Eles mudaram o Miraculous Hunt. Comprado. Quê? Quê? Ah! São poderes! Mano do céu! Isso aqui é o quê? Será? Super velocidade! Gostei, galera. Mano, eles mudaram. Pra val... Não. Eles deixam comprar... Ah, mas eu puxei. Não, é... Então é melhor eu sair, né? Isso aqui é o quê? Ah, teleporte! Gostei! Mano, eu vou ter que me acostumar com... Com esse... Desculpa. Desculpa. Com esse novo formato aqui do Miraculous Hunt, galera. Eu não sabia. Aqui é só do Rock Moth. Então faltam dois Miraculous. E... E revela os Miraculous, galera. Nos segundos 104. É o que, pelo menos, mostrava pra mim. Nos segundos que dava... Que dava 104. 4. Vamos lá. Meu Deus do céu. Aqui. Nada. Uma pessoa já foi akumatizada. Mas já... Mas já pegaram o último Miraculous. Então tá bem de boa. Aê! Conseguimos! Ó, e tem falas de Miraculous. Ah, chega de maldade. Ó, e essas aqui, galera. Que tem esse legal. São suas frases favoritas. Então vamos lá. E eu ganhei 80 pontos do passe. Claro que eu vou... Claro que, né? Que eu vou querer essa recompensa dobrada. 1.460. Cadê meu passe? E aqui, galera. Uma nova figurinha apareceu. Se... Se bugar. Aê, galera. Pronto aqui já. E os pontos? Foram pro passe? Ah, foram. Foram, foram, foram. Aqui 450 moedinhas. Só vem pro pai. Porque eu tô precisando de moeda. Onde tem essas roupas é porque eram as gemas. Eu acho. É a minha opinião. Então vamos coletar aqui os desafios. De Miraculous. E também a nova figurinha. Então agora, eu já pra jogar todos e conseguir finalmente. Todas as figurinhas. Mas só ficar uma dúvida. Uma dúvida entre essas figurinhas. Uma dúvida, galera. Que eu sei muito certeira. Ah, galera. E outra coisa. Eu já vou avisar quando eu tiver acabando o vídeo. Cadê? Aqui. Duas figurinhas. Mano, eu tenho muita figurinha de evento. Aqui, ó. É. Sempre da ativa. Ah, eu entendi esses power ups. Tipo, sem a semina ativa. Semina ativa. Use o power up de velocidade para fugir do Rock Moth. Ah, eu entendi esse power up. Top, 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 top. Contra o inimigo, eu vou lutar. Solito. Tá, para, para. Isso tá muito constrangedor. Contra o inimigo, eu vou lutar. Vem ser uma partida do Miraculous Hunter temporada 2. Aqui, ó. Aqui, tals. Mas, uma questão que fica. Novos horizontes. Entre no portal que leva até os DRP. Que portal? Né? E galera, e esses três figurinhas, elas formam a música. Contra o inimigo, eu vou lutar. Sempre com sorte. A força do amor vai nos salvar. Sol, Ladybug. Se o mal vier... Tá. Contra o inimigo, eu vou lutar. Sempre com sorte. A força do amor vai nos salvar. Se o mal nos viver, nos ataca. Tá, para, para. Tá, para. Parou, parou, parou. Mas, galera. Ah, o mundo fica público. Ou eu que fui ao mundo público, né? Pode ter sido também. Mas, galera, quando sempre tiver Akumas, eu sempre vou trazer vídeos. Então, daqui a um dia, e vinte, e doze horas, talvez eu traga mais um vídeo. Ou talvez eu traga um vídeo paralelo. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Tchau, fui. 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 Tchau.